Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, eu vou trazer um vídeo de offence aí pra vocês galera, se não é inscrito no canal já se inscreve aí mano, se quiser deixar seu like, seu like é importante, ajuda demais o canal Rapaziada, o Battle Pass novo começou mano, Dark Samurai aí né mano, começou aí, eu vou estar trazendo um vídeo aí mostrando pra vocês como é que funciona Pra quem sabe como é que funciona o Goron galera, esse daqui vai ser praticamente a mesma coisa tá mano, porém algumas coisas mudaram né velho Esse aqui eu acho que tá bem mais dinâmico, bem mais fácil aí pra algumas pessoas e eu vou estar começando mostrando a parte aí né mano, da Samurai Challenge né mano Que é os desafios do Samurai, onde você vai ter a missão diária tá ligado, o desafio do dia, que apenas o desafio do dia, creio eu né mano Que até agora que eu joguei isso que aconteceu, vai te dar a moeda rara e a moeda comum, vamos chamar desse jeito tá rapaziada Aqui ó, premium currency e usual currency, mas eu vou chamar de moeda rara e moeda comum, beleza mano A moeda rara é esse Samuraizinho assim, essa moeda comum aqui parece ser a folhinha de trevo aqui né mano, não sei como é que dá o nome Enfim, na minha humilde opinião, tipo assim, se as missões daqui for muito chatas pra vocês, eu aconselho a vocês fazerem só essa daqui apenas entendeu Porque essa daqui que vai dar mesmo as coisas que você precisa Tipo assim ó, você fazendo as missões aqui do dia, tá vendo, a Task of Day Aqui ó, você vai ganhar duas peças da juboa se você fazer um combo kill no PVE Ou operação especial, tirando o treinamento, você vai ganhar duas peças da juboa Se você fazer um perfurante no co-op normal ou pro, você vai ganhar mais duas peças Fazer 10 defender kill, você vai ganhar mais duas peças 25 headshots em Storm, TDM ou Destruction, você vai ganhar 5 cards do Apache Se você matar 5 pulando, você vai ganhar mais duas cartas da juboa Se você passar um sobrevivência né mano, em qualquer dificuldade Você vai ganhar 25 granadas do Golden Samurai né mano E se você ganhar um PTB, Capture ou Blitz, você vai ganhar 25 Firework e Granades, beleza De resto aqui é 25 mina Tem outras aqui também, 5 cards do Apache, da Armada Sede e da G28, beleza mano Essas daqui são as missões, essa parte aqui são as missões Ah, devido, como que eu faço pra acessar o Battle Pass Pc.aface.com barra Battle Pass Tá ligado, simples mano, não tem erro, não tem, tá ligado E pelo site, se eu não me engano, se você clicar no Gorgon também vai Não sei quando eles vão mudar aqui, tá vendo Na verdade já mudou Já mudou já, antes tava o Gorgon aqui, agora tá esse daqui Beleza rapaziada Ah galera, tô fazendo live na Twitch também mano Hoje eu vou fazer uma livezinha de tarde aí Na Twitch, jogando com a rapaziada Falando, tirando algumas dúvidas sobre Pass Então se você quiser me seguir aí, dar aquela moral pro dividrão Tamo junto Se você tem Amazon Prime, Twitch Prime, Prime Video Tem como você me dar sub de graça, tá rapaziada Em breve eu vou tá fazendo sorteio pro sub aí 200 reais Ou um teclado gamer Ou um mouse gamer aí, beleza mano Teclado mecânico Ou um mouse aí, sei lá, um Logitech 703 ou algo do tipo Tem aqui também as caixas, cara As caixas Camo de skin, tá ligado Skin de arma, você pode ver aqui Tem tudo aqui Porém galera Agora tá mais fácil, tá mano Vocês conseguirem as coisas Tá custando apenas 100, tá ligado Moeda Moeda rara E 200 Moeda comum Pra você tá pegando as skins aí Como vocês podem ver, tá vendo Tem Tem a skin crate também Eu acho que vai ser mais difícil pra daqui, né velho Você juntar pontos pra pegar As skins do personagem Tá vendo aqui, ó Sunaipa Enginia Médico E a Sutanturato Ah não, mano Não vou ler esse nome não Tem as skins também aqui, ó Com os desafios, né velho Pra você pegar O valor tá aqui embaixo Tem As discard, né mano Da juboa Pra vocês pegarem também Quem quiser craftar ela 100, 50 Peça Eu acho que depois que você abre todas elas Depois ela vai ficar se repetindo Tá ligado Tipo assim Eu acho que vai ser aleatório Eu não sei ao certo, velho Tem as skins também aí, ó Por vitória Que dá arma Ou skin Tá vendo como vocês podem ver aqui, ó Se você tem o Battle Pass Premium Premium, como que eu falo Se você tem o Battle Pass pago Você A cada 5 vitórias Você vai ganhar Ter a oportunidade de abrir essas duas caixas Se você não tem o Battle Pass Você vai Ter a opção só de abrir essas caixas aqui Pra quem tem o Battle Pass pago Você pode Você ganhando 5 vitórias cada vez Você pode ganhar A Faw Sherry Blossom A Sherry Blossom Seus Scorpion A Fostec Origem 12 A Macmillan E o resto aqui é por tempo Tá vendo? A cada 12 Tudo por tempo Entendeu, velho? A cada 5 vitórias Tudo por tempo E agora Pra quem não tem o Battle Pass Você tem as armas aqui As paradas tudo por tempo E tem aqui também, ó Ó Você pode pegar A K-103 permanente A Chris Super V permanente A M4 Super permanente A Alpine permanente A Glock permanente A Colt Python permanente A Bally Song permanente O Machado, né, mano? Tomahawk permanente E a Arma do Sede aqui, mano O Golden Dragon permanente E a Pazinha também aí, ó Tá ligado? O resto é por tempo E também Temos aí, né, mano A Handle Weapon Crate Que é Um monte de gente Já tá abrindo isso aqui, já Custa apenas 100 E 100 arma comum Ah, 100 moeda comum E 20 moeda rara Tá ligado? Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó São armas mesmo, tá, velho? Essas aqui são Tem a opção de você pegar Permanente arma Que é a Shipata A Chiapa Triple Golden Dragon A Trovelo, né, mano? É, Golden Dragon A Sherry Blossom F90 A Thompson Sherry Blood Mano, tem tudo aqui Como vocês podem ver, tá ligado? Essas armas Essas armas permanentes aqui, ó Aqui mais pra baixo Também tem, ó A M17 E a Roa Type Tá ligado, mano? Permanente Tudo isso, galera Com apenas 100 Você abrindo as caixas aqui, ó Você abrindo 100 De moeda comum E 20 de moeda rara Tá ligado, mano? Por dia aí, cara Você já vai abrir Uma caixa dessa daqui Tirando o quê? É... Eu fiz Um Free For All Eu joguei um Free For All E ganhei um TDM Tá ligado? E fiz a missão diária Também aqui Como vocês podem ver Eu fiz a missão diária Aqui também, ó Tá vendo? A missão diária Que a minha era dar 8.500 de dano Ganhei 100 moeda rara É, 100 moeda comum E 20 moeda rara Tá ligado? Tô com duas Tô com duas moedas É, 22 moedas Eu ganhei duas moedas rara Jogando um TDM E um Free For All Cada um me deu uma moeda rara E ganhei 70 Moeda comum Jogando apenas Tá ligado? É... Um Free For All E um TDM Ou seja, eles estão dando Muita moeda comum Tá ligado? No FAQ aqui Eu acho que eles mostram Tudo direitinho Tá ligado? Como é que funciona E tal Blá, blá, blá Quantas partidas vai te dar Posso comprar o Pass Blá, blá, blá Tem tudo aqui Tá ligado? Pra quem estiver Querendo saber mais O sistema do Pass Como é que funciona Tem tudo aqui, galera E tem um sistema Aqui também, galera Isso daqui Estatística do PVP Tá ligado? O meu O meu Hatch aqui É 708 Tá ligado? Eu sou o top Não sei o que significa Isso aqui, tá ligado? Mas tem esses bagulho aqui Eu não sei pra que serve Tá ligado? Aqui, deixa eu traduzir aqui Pra ver o que tá escrito aqui A classificação global de eventos Mostra seu progresso De acordo com a tarefa Que você conclui E a recompensa Que você reivindicou Ou seja Não reivindiquei nada Não conclui nada direito ainda Então Eu não sei como é que funciona Isso daqui Deixa eu ver Desse lado aqui A classificação Progresso de desempenho Durante as partidas Você pode verificar Essa classificação Após terminar 10 partidas Certo? Ou seja Eu não joguei 10 partidas ainda Então Não dá pra ver Depois eu vou ver Se eu faço Mostra em live Tudo mais aí Direitinho pra vocês E galera Eu acho que é isso, mano O Battle Pass aí, mano O mais importante aí Que eu falei pra vocês É Sempre tenta, mano Fazer essa missão diária aqui Que é a missão diária Que compensa mais E De resto, mano Fica jogando aí, velho É Tenta fazer logo aí Abre logo todas as caixas de vitória aí Foca em ganhar aí logo Pra, né, mano Pra você ir abrindo E é isso, rapaziada Qualidade total, mano Eu acho que Vai dar muito bom Nesse Battle Pass Eu acho que Ele é bem melhor Do que foi o Gorgon, né, mano O Gorgon foi um Battle Pass aí Que Poucas pessoas conseguiram Usufruir bastante dele E esse daqui Se você começar agora, velho Você vai conseguir bastante coisa, mano Teve gente aí Que já tava com Quando foi ver o Battle Pass Já tava com 5 vitórias aqui 5 vitórias aqui Já tava com Cheio de moeda aqui também Tá ligado E, galera Dá pra vocês abrirem caixa Que já Eu vou Eu vou guardar Vou juntar ponto Tá ligado Que eu quero ver Se eu pego logo as skins aqui Eu curti bastante Essas skins aqui, velho De verdade Vou ver se eu juntei Pra poder pegar as skins Beleza, galera? Qualquer dúvida aí Deixa nos comentários Que eu tento Ajudar vocês E é isso, rapaziada Beijo do gordo Espero ter mostrado O Battle Pass Todo pra vocês aí Que vocês Tenham entendido Qualquer dúvida Deixa nos comentários E é nóis Deixa seu like Compartilha o vídeo aí Com os amigos E é nóis, rapaziada Valeu, falou E Fui E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada O que é isso?